Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Após este período de pandemia, de quarentenas, etc., o Papa Francisco pede Voltem à Missa. A Eucaristia é real, não virtual. O título do texto que instruiu os bispos do mundo sobre a celebração da liturgia durante e após a pandemia é Voltemos com Alegria à Eucaristia. O Papa chamou as pessoas para a normalidade da vida cristã, algo que ele, mesmo durante a pandemia, falou que não devemos ficar somente por celebrações online. A missa é presencial. Ele autorizou o cardeal Sara a enviar carta às conferências episcopais do mundo, a qual exortava com urgência para que os fiéis lutassem para participar fisicamente da Eucaristia. Na carta, o cardeal Sara afirma que nenhuma transmissão ou streaming virtual é comparável à participação pessoal na missa, nem pode substituí-la. Foi um temor também durante esse tempo de pandemia do Papa, do cardeal, as pessoas se acomodarem, isso de missa online, etc. Devemos agora retornar à missa e ajudar as nossas paróquias, catedrais, dioceses, ordens religiosas. Nesse tempo, muitos se doaram para o próximo, para os pobres, para os doentes. Muitos padres doaram até a sua própria vida. Agora é hora de retribuir, estando presente na santa missa, cumprindo, claro, as normas de saúde, rezando por todos os sacerdotes e também contribuindo com o próprio dízimo. Muitas pessoas revoltadas disseram que não iam doar mais nada para a igreja, etc. Estão vendo só este pensamento sismático, um birrento de muitas pessoas. Como não pode faltar também, nesse tempo de pandemia, vem os aproveitadores. Do lado da esquerda, querendo que tudo se feche, mas todas as igrejas se fechem e jamais abram. Somente cabarés, bares, fiquem abertos. Do outro lado, os conspiracionistas malucos, dizendo que o Papa jamais iria abrir missa para ninguém, que seria o fim do mundo, etc. Olha o que vemos agora. De nada vale este desespero. Será que essas pessoas rezaram por alguém, fizeram algum bem a alguém? Nada. No seu comodismo, queriam criar teorias e teorias, covardes e cruéis. Ainda bem que também uma grande parte não adentrou nisso. Rezou, pôde ajudar o próximo e a igreja como pôde e está retornando à Santa Missa. Aliás, a dimensão comunitária tem um significado gigante. Estarmos unidos na igreja, na vida paroquial, é algo que também significa nosso espírito e agrada a Deus. Online, missas online, só isso não basta. Um trecho da carta diz o seguinte. A igreja continuará a defender a pessoa humana na sua totalidade. Ela testemunha a esperança, convida a confiar em Deus, recorda que a existência terrena é importante, mas muito mais importante é a vida eterna. Partilhar a própria vida de Deus por toda a eternidade é a nossa meta, a nossa vocação. Esta é a fé da igreja, testemunhada ao longo dos séculos por legiões de mártires e de santos, um anúncio positivo que liberta, de reducionismos, unidimensionais de ideologias. A preocupação necessária pela saúde pública, a igreja une o anúncio e o acompanhamento para a salvação eterna das almas. Continuemos, pois, a entregar-nos como, com confiança, a misericórdia de Deus, invocar a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Devemos, agora, seguir o que tanto o Papa pede dos cardeais, bispos e padres. Voltemos, então, com alegria e rezem também por aqueles que padeceram por esta doença cruel, esta doença nefasta, criada, claro, por o tamanho desleixo destes donos do mundo, entre aspas. Que Deus abençoe a todos. Maria é sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.